Rogério 13! O Lula falou que o Rogério foi um secretário de saúde porreta. Agora, como senador, o Rogério também é porreta sim. Senador porreta! Rogério é um senador porreta mesmo. Para combater a pandemia em Sergipe, no Brasil, garantiu o auxílio emergencial de 600 reais e o Pronamp para o comércio. Rogério trouxe 120 respiradores para os sergipanos. Também garantiu leitos de UTIs para pacientes do SUS em hospitais privados. Destinou 25 milhões para combater a pandemia em Sergipe. Foi o autor do projeto Órfãos da Covid. Tem que pedir um minuto de silêncio em homenagem a todas as vidas perdidas. Nós estamos de luto. Denunciou o esquema de propinas do governo Bolsonaro. Na compra de vacinas, tudo é uma picaretagem. É um governo que transforma a dor em oportunidade de negócio. Isso é uma monstruosidade. Na CPI da Covid, Rogério botou vacina no braço dos sergipanos. E foi esta CPI quem obrigou o Bolsonaro a tomar iniciativas efetivas na compra de vacinas. Quantas mortes poderíamos ter evitado se não fossem coisas desse tipo que está aqui? O mandato dele como senador é muito bom. Rogério na CPI, ele botou para quebrar. Rogério fez! Rogério faz! E com o Lula vai fazer, com o Lula vai! Representar Sergipe no Senado tem sido uma honra. Cada recurso liberado para o nosso Estado, cada vida que a gente salvou, cada direito conquistado nos faz acreditar que vamos viver dias melhores. Receber o chamado de Lula para ser o governador de Sergipe me fez querer fazer ainda mais e melhor. Conheço de perto as nossas dificuldades. Estou pronto para liderar junto com o Lula esse novo tempo de esperança. Vai ser sim um governador porreta. Rogério tem a força e a coragem para botar Sergipe para frente e dar uma vida melhor para todos os sergipanos. Por isso, vote Rogério governador. Vote em 13. Eu vou cuidar desse jipe, viu, Zé? Um jipe lindo desse, uma joia. É o cara que disse que é dono aí, os que não gostam mais não desse jipe. Até troquei as peças para botar para andar e nada. É pneu? Tão muxo, muxo. Também com os buracos que estão nas estradas, vem dinheiro de Brasília para asfaltar as rodovias e nada. E é o que então, hein? É o cara que dirige, Zé. Pior que ele quer botar outro fuleiro igual ele para dirigir esse jipe. Eu, hein? Agora sim, para não dizer que tem nada funcionando, a ré está tenendo de boa. O belinho desse jipe só anda para trás.